Olá turminha, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Espero que todos estejam bem. Receba meu abraço de longe e continuando aqui em oração para a gente voltar logo a nos encontrarmos. E hoje não teremos a nossa aula de ensino religioso no livro de vocês. E Cynthia Clay trouxe uma história muito interessante sobre o amor que está acima de tudo. Vamos ouvir a história? O amor é o mais nobre dos sentimentos. É por amor que as pessoas são capazes de fazer sacrifícios. É por causa do amor que nos tornamos pessoas melhores. Este é um sentimento sem explicações lógicas. Apenas brota do coração da gente e o transforma em um ser maravilhoso. Quem tem amor no coração vive melhor e mais feliz. Mas de onde vem esse amor? Qual a sua origem? O amor vem de Deus. Foi ele quem converteu o coração de Saulo e o transformou no mais entusiasmado dos apóstolos. Então vamos ver aqui um pouquinho a história do apóstolo Saulo que depois acabou sendo chamado de Paulo. Aqui é Paulo escrevendo suas cartas e eu vou explicar para vocês essa história. Paulo, como passou a ser chamado, o ex-perseguidor dos cristãos, viajava pelas cidades do velho mundo anunciando o evangelho. Ele falava de sua mudança de vida e realizava os milagres que o Senhor lhe revelava. Era perseguido pelos que antes eram os seus aliados, mas não se deixava abater. Sua missão era formar novas comunidades. Por onde passava, deixava um grupo de cristãos, formando uma nova igreja. Então cada lugarzinho que ele passava, ele formava aquele grupo, passava os ensinamentos do evangelho e dali já se formava uma igreja. Como não podia estar com todos no mesmo momento, enviava cartas conhecidas também como epístolas. Se você for lá na Bíblia, você vai ver este livro, epístolas. Nas cartas, Paulo ensinava novas coisas, animava quem estivesse desanimado, aconselhava e sabia qual a situação da comunidade que lhe escrevia. Então Paulo escrevia as cartas, mas também recebia aquelas cartas das comunidades cristãs. Uma vez escrevendo aos romanos disse o seguinte, Não tenhas dívida com ninguém, a não ser a da caridade mútua, pois quem ama o próximo cumpre plenamente a lei, porque assim diz os mandamentos. Vamos ouvir alguns mandamentos? E qualquer outro mandamento se resume em uma única fórmula. É por isso que Paulo transformou a sua vida, a igreja cresceu e estamos aqui agora, descobrindo que vale a pena ser de Deus, Pois como é bom sentir a presença do amor em nossas vidas, através dos parentes, dos amigos, dos sorrisos que arrancamos das pessoas e que damos também às pessoas da ajuda, da saudade daquela pessoa que nós amamos, porque se a gente sente saudade é porque a gente ama. E também do perdão, a gente só perdoa se a gente tem amor no coração. Tudo isso é do amor, é de Deus, porque Deus é amor. Então, diante dessa história que eu contei para vocês hoje, vocês irão realizar no caderno de vocês essas atividades aqui. Complete as frases com as palavras do quadro. Temos aqui seis palavras e vamos completar aqui, ok? Temos também a segunda questão. Pinte as palavras que dizem como podemos ajudar as pessoas a serem mais gentis. Terceira questão. Qual era a missão de Paulo depois que ele conheceu Jesus? O que ele fazia depois que ele conheceu Jesus? Quarta questão. Cite três atitudes necessárias para uma comunidade viver em harmonia. O que é que precisa para aquela comunidade viver unida, viver em harmonia, viver em paz? Quinta questão. E para você? O que significa o amor? Aqui é uma questão pessoal. Você vai refletir sobre o que é o amor e vai dizer com suas palavras. Para você, o que é o amor? Como você sente isso? Certo? Então, realizem essas atividades aqui no caderno de vocês de religião. E na próxima aula de religião, nós faremos as correções. Se precisar, volta um pouquinho o vídeo para poder você ouvir novamente a história. Para poder entender. Certo? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima.